Eu acabei de ver o indivíduo Opa, tá mirando uma arma ali, hein? Opa, tirem, tirem E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Tinex Gameplay, estou de volta aí no GTA 4 para mais um dia de patrulhamento Dessa vez a gente vai estar trabalhando aí com a SW4 da rota pessoal Vamos estar indo combater algumas denúncias aí de gangues Então vamos estar indo até lá e passar fogo nesses meliantes aí Estamos aqui no batalhão e vamos sair diretamente daqui para a primeira KRU Então vamos nessa Bom, já vamos sair aí para a nossa primeira KRU aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai Abre, 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 abre Abre aí Vamos ir com seto até o local da KRU aí É uma gangue aí fortemente armada Onde eu e minha equipe fomos chamados aí para estar eliminando esses indivíduos aí Vamos, 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 vamos Em alta velocidade aí, ó SW4 é um pouco grande aí para a gente estar passando no meio do trânsito Mas vamos lá Já desligando aqui, ó Opa, olha os indivíduos ali, ó Tirem, vá atirar, vá atirar Já tá trocando tiro aqui, ó Vamos trocar a arma Sai do meio, policial Ó, civis aí cortando no meio do trânsito Já temos um Mike ferido Pô, os policiais saíram fora ali, ó Os policiais saíram fora ali, ó Me deixaram sozinho Cadê, cadê? Tem mais um só, hein Parece que tem outro ali, hein Aqui com cautela Ó, não tem mais nenhum Foram todos mortos aí, ó Se confrontar com a rota Se ferrou Agora vocês enheram Agora meus parceiros enheram aí Depois que eu eliminei todos os indivíduos Então, pessoal Vamos aguardar a próxima QRU aí Pra gente ir nela, então Então, vamos lá Bom, pessoal Acabamos de receber outra denúncia aí Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Abre, 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 abre Vai, sai, sai, sai Vamos no conserto aí Outra denúncia de gangue Vamos até lá Vamos ir o mais rápido aí possível Tentar passar aqui, ó É aqui, hein É aqui, ó É logo aqui embaixo Opa, tiro já aqui, hein Cadê os indivíduos aqui, ó Tudo dentro do hospital Policiais já atirando Soltou ela aí Opa, tão me atingindo aqui, hein Opa, tão me atingindo aqui, ó Só o cara aqui, ó Os mics já alvejaram o mic Ó, tem outro aqui, ó Opa, todos eliminados aí, ó Um outro confronto aí Muito perigoso, ó Todos de calibre 38 aí, ó Mas foi todos os indivíduos detidos aí Pela minha equipe da rota Opa, o mic caiu ali É, então foi todos detidos Vou tá chamando Vamos tá primeiro já recolhendo essas armas ali Que eu recolhi lá na nossa primeira ocorrência Eu recolhi Depois que eu parei de gravar Porque a gente não pode largar o armamento no chão, né Opa, houve um bug ali, hein Bom, aí já tá todas recolhidas E a gente vai voltar pra nossa próxima QRU então, pessoal Então, vamos nessa Minha farda ficou um pouco suja de sangue, ó Mas vamos lá Vamos voltar na nossa próxima QRU então, pessoal Vamos nessa Bom, pessoal Recebemos uma outra denúncia E vamos saindo daqui do batalhão já Vamos lá, vamos lá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Na West Driver aí, ó Vamos lá Vamos avançando aí com cautela, claro, né Desliga, desliga Já tô vendo os indivíduos ali, hein Vários indivíduos aqui, ó Opa, tiro já, hein Opa, me atingiu aqui, ó Já levei um tiro, fui protegido pelo colete Vamos com cuidado aqui, cautela Falta ali, ó Opa Vamos tomar briga aqui Opa, tomou na cara, hein Tomou na cara Os caras ficam bem na onde eu tô, cara Bem na minha linha de tiro Ó a arma que os caras tão, ó Fortemente armados os Mike aqui da rota Parece que foi todos abatidos aí, hein Tinha um policial descendo aqui Fortemente armados os indivíduos, ó Tem vários corpos aí E vamos voltar então na nossa próxima QRU aí, pessoal Com a rota Vamos nessa Bom, pessoal Nós estamos aí em combate a gangues Mas também estamos disponíveis pra qualquer QRU E recebemos uma denunção de ter um traficante aí Que está armado e estava ameaçando pessoas que estavam passando pelo local Vamos lá Vamos lá, vai, vai Abre, 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 abre Então vamos ir até lá e ter uma conversinha com esse cidadão aí Vamos ir Não precisamos ir com a sirene aí acionada Vamos somente com o highlight aí desse jeito Chegar lá, nós vamos ter uma boa conversinha com ele Mostrar pra ele como se chupa uma bala de ferro Vamos lá, ó É aqui na frente Será que mesmo depois daquela invasão que a rota deu aqui embaixo Tem gente querendo traficar ali Ó, acabei de ver o indivíduo Opa, tá mirando uma arma ali, hein O indivíduo tá mirando uma arma Vocês viram lá Opa, tirem, tirem Todo de hardest Cadê o indivíduo? Será que a SW4, sobra? Eu acho que sobra Vamos lá Cadê, cadê ele, cadê ele Sai, 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 sai O indivíduo tá fugindo, hein Ele tá fugindo, deu um tiro e tava tentando fugir. Olha ele aqui, ó. Opa! Atirando aí contra a minha guarnição. Esse já era, hein? Esse já era. Ó, o indivíduo foi morto aí, ó. Cês viram que a gente, ao se aproximar aí dele, ele já sacou logo a arma. Opa, filha da mãe. Já sacou logo a arma pra querer... Bom, ainda chegou a efetuar disparos contra a minha pessoa aí, que eu era um motorista. E ele já sacou a arma e foi logo atirando em mim. E foi abatido aí. Nós vamos fazer a chamada do IML. E... Pra tá tomando as medidas e vamos voltar ao DP. Então, aí na nossa próxima e última QRU. Então, vamos nessa. Bom, pessoal, e agora vamos para a nossa última QRU aí no período noturno. Vamos nessa, vamos nessa. Vai, abre, abre, abre. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos deslocando então o QTH da nossa última QRU aí. Vamos indo com certo até o local. Vamos pela contramão aqui mesmo, ó. Não sei o que eu optar pela contramão pra gente chegar o mais rápido possível até o local. Vamos cortando pela contramão mesmo, ó. É aqui, hein, é aqui, hein. Opa, os indivíduos ali, ó. Já troca de tiro, troca de tiro. Opa, tô levando tiro, hein. Tô sendo atingido aqui pelos meliantes. Ó, o cara tá querendo roubar o carro ali, ó. Da polícia. A polícia também tá aqui do lado e não faz nada. Vamos lá, vamos lá. Tomei avançando a cautela aí. Cautela sempre aí, né, pra gente não ser atingido. Cadê meus parceiros? Tem uns caras brigando ali. Batei outro cara aqui, ó. Meus parceiros, na hora que a coisa aperta, eles caem fora. Vamos pegar a nossa arma aqui, ó. Agora nós estamos com 38 aí. Opa, não, não é aí não. Sai. Opa, meu... Aqui, ó. Ó, eu giro. E olha o tiro. Morreu. O cara bombadão aí, morreu, ó. Mano, não é documento não, parceiro. E bom, pessoal, é isso aí. Eu vou encerrando o meu vídeo com a rota por aqui. Se vocês curtiram aí, dê aquele like. Se vocês não forem inscritos aí. Agora eles chegaram, ó. Como sempre. Só chegam depois. Parece que eles alvejaram alguém ali. Vamos verificar ali. Por aqui pro corpo não sumir. Não, o cara tá dormindo aí, ó. Mas bom, pessoal. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês curtiram, dê aquele like. Se você ainda não for inscrito no canal, esteja se inscrevendo para estar recebendo todos os novos vídeos do canal, pessoal. E é isso aí. Valeu. Abraços. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado aí do nosso... Nossa tarde. Da nossa noite aí. Nosso finalzinho de noite com a rota. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, pessoal. Valeu. Abraços. E fui. E é isso aí. E aí E aí